Música Criativa Online, Rede Criativa de Comunicação, cidade de Santa Terezinha, na Câmara Municipal de Vereadores, com o presidente da Casa Legislativa, Valdir Andrade, mais conhecido como Pitucha, que fala um pouco sobre mais um casamento coletivo com o aval e a patente, o apoio todo especial da Câmara de Vereadores também desse município. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos vocês que navegam no site da Criativa Online. É isso, né? Mais um evento feito com sucesso, com todo o apoio da Prefeitura Municipal, na pessoa do prefeito Agnaldo Andrade, na brilhante secretária de Ação Cial Rejane e toda a equipe. São eventos que vêm a colaborar com a situação do município, com o povo em si, porque nós sabemos que hoje um casamento custa financeiramente muito caro, nós temos um município onde a renda é muito pequena, então são casamentos que a Prefeitura custeiam quase todos. É uma coisa onde vem realmente colaborar com o povo, sempre que tem a vontade de manter um casamento religioso civil, e por conta da condição financeira talvez não tenha acontecido há algum tempo, mas o prefeito Agnaldo Andrade, junto com a secretária Rejane, tem abraçado essa causa com muito prazer e é bom para todos. A seca tem castigado bastante Santa Terezinha, a gente sabe disso, e não só Santa Terezinha, mas muitos municípios da Bahia, inclusive a Câmara também precisa trabalhar bastante nesse sentido, porque a Câmara é a casa legislativa, é ela que precisa ratificar tudo aquilo que precisa a Prefeitura para dar conta desse problema, que é a seca. Com certeza, a Câmara tem feito o seu papel, a sua parte, o prefeito tem enviado os projetos para a deliberação de custeio, seja lá de que forma for, a Câmara tem apoiado sim, na sua maioria em 100%. Nós estamos aqui, o município não temos água e talvez em 80%, que é mantido por carro-pipras, o prefeito tem feito isso com êxito, porém o prefeito tomou a grande responsabilidade e a coragem de interromper as festas juninas, que por sinal foi criada aqui no nosso município por meu pai, Félix Andrade, quando foi prefeito. Foi quem começou as festas juninas, implantou a primeira festa e hoje, por ironia do destino, o primeiro prefeito que interrompeu foi o filho, mas por uma causa justa. Ele escolheria festa para o povo e talvez morte para algumas pessoas, alguns animais, como já está acontecendo no município, é uma causa muito justa, ter o apoio do Poder Legislativo, da Câmara, do seu presidente, que na verdade eu sou o fiel escudeiro do prefeito e sempre serei. Câmara de Vereadores, você naturalmente tenta mais uma vez, fez por merecer essa sucessão para mais quatro anos. Meu querido, eu... A eleição é uma coisa onde não se prevê, né? As pesquisas mostram que eu estou bem, eu tento, mas o mandato sim, fiz um bom governo, talvez um bom mandato como legislativo, reformamos a casa como presidente, fiz um bom papel quanto legislativo vereador, tentei buscar de todas as formas, só cumprir todas as metas que cabem ao vereador, tentei conseguir, talvez, na maior parte, mas como ninguém perfeito, falhamos, né? Mas, dentro do possível, tenho feito um bom trabalho diante do município, mas também trabalhar com o prefeito Agnaldo Andrade é uma coisa muito fácil. Nós, há todo o tempo, buscamos o apoio do prefeito, tanto eu quanto todos os colegas aqui, imediatamente nos excedido, o prefeito tem dado um braço direito imenso para todos nós trabalharmos unidos em busca de melhores caminhos, melhores soluções para todos os problemas do nosso município. E não será diferente agora, né? Na questão das festas juninas que foram interrompidas, o prefeito tem todo o apoio da Câmara, com muito sentimento, lógico, que uma festa dessa não poderia acontecer, mas, infelizmente, é um desastre natural, uma seca, e temos que fazer isso. Até a zona da mata está afetada, né? A zona da mata inteira, o município de Santa Terezinha, com exceção dos lugares onde tem água encanada, do Paraguaçu, em Baza, todo ele, em 100%, seu território onde entra água encanada, do Paraguaçu, infelizmente está sofrendo essa... Podemos dizer que sua zona urbana hoje tem água? A zona urbana é em alguns distritos, como Rio Seco, Serra Grão, que são próximos ao Rio Paraguaçu. Que são próximos ao Rio Paraguaçu e faz parte dessa rede da Embaza. Fora isso, meu querido, é carro-pipe, muita coragem, e pedir ao povo, né, que colabore e que entenda, pedir desculpa, desde já aproveitar a Criativa Online aqui, para pedir desculpa a todos os moradores, todos os munícipes daqui de Santa Terezinha, por termos de uma forma radical a abortar da festa de Unina, mas tenho a certeza que o nosso coração sangra tanto quanto de vocês, em termos que fazer isso, mas é por uma justa causa, é por uma causa imensa. Podemos passar sem qualquer coisa nessa vida, mas sem água não, a água é vital, e temos que dar água ao nosso povo. Tá certo. Um forte abraço, estou à disposição sempre que julgar necessário, e Criativa Online. Agradeço a vocês, um forte abraço. Agradeço a vocês,